Pois é, pessoal, o AliExpress aceitou remessa conforme e com isso vem em 92% de taxa nos produtos acima de 50 dólares. Olha só que legal! A vontade de rir é grande, mas a de chorar é maior. É claro que é uma notícia péssima, isso aí é um tom de humor, né, já pra iniciar o vídeo, pra pelo menos não ser só tristeza, né, tem um pouquinho de felicidade aqui. E eu sei que você tá na dúvida, pô, eu comprei aqui recente, eu vou ter que pagar 92% de taxa? Se eu comprar agora, eu já vou ser taxado em 92? Como vai funcionar isso? Quando vai aparecer isso lá no site? Quando vai mudar? Vai mudar? Como que é isso aí? Calma. Bom, esse vídeo aqui, galera, eu vou explicar certinho sobre as taxas que estão acontecendo agora, se você comprar agora você vai ser taxado, se você comprou antes você vai ser taxado, e até quando você vai poder comprar da forma que tá hoje, né, meio que sem essa taxa de 92%, quando isso vai mudar? Eu vou discutir sobre tudo isso nesse vídeo aqui. Então fica comigo até o final desse vídeo se você quer descobrir se você vai ser taxado e se você pode ser taxado se você comprar por agora, tá? E também quando o remessa conforme vai realmente começar lá dentro do AliExpress. Mas antes, você já sabe, né, meu querido? Já vai deixando aquele likezão, ó, monstruoso, se inscreve no canal, e vamos lá pra mais um vídeo do Yuri Indica. Opa, quero ativar esse Windows aqui, eu vou procurar um macetezinho cabuloso. Mas o que é isso, meu parceiro? GVGmol? O Windows 10 Pro saindo por apenas R$ 55? Saia agora da craqueagem, você também. Compre o seu Windows original no site da GVGmol. O Windows 10 Pro saindo por apenas R$ 55,00, utilizando o cupom LR18 para 18% de desconto. Links na descrição. Compre lá, meu parceiro! Bom, meus amigos, nessa última semana fomos surpreendidos aí pela notícia onde o AliExpress, de fato, aceitou o remessa conforme, meu querido. E não é 60% de taxa mais de 7% de taxa de SMS. O próprio AliExpress, em um e-mail, né, que é esse e-mailzão aqui, ó, Aros Passeiro, não sei o que, blá 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 blá, afirmou que são 92%, meu nego, sobre o preço do produto que vai comprar R$ 750,00. Aqui, ó, para compras abaixo de R$ 50,00, o governo também estabeleceu que o imposto deverá ser pago a 17% de SMS, somente o ICMS, né, Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços. Ou seja, basicamente, vamos dizer que esse mouse aqui, ele custa R$ 240,00. R$ 248,00, na verdade, vai dar hoje mais ou menos R$ 50,00. Então, basicamente, eu vou pagar nele R$ 290,00, que seria, né, R$ 250,00 mais 17%, dá R$ 290,00. Isso aí é uma média de um cálculo que eu tô fazendo, tá? Então, lá dentro do próprio site, o preço já estaria R$ 290,00. Seja lá dentro da finalização da compra ou no próprio produto mesmo, assim, tá lá o anúncio onde está R$ 290,00 e esse é o preço dele já com essa taxa. Assim como hoje funciona na Amazon. Galera, a Amazon aqui, ó, ela tem essa modalidade onde você pode comprar um produto internacional, que tem aqui, compra internacional. E aqui diz, ó, os tributos de importação estão incluídos, você não terá custos extras, né? Basicamente, é isso que vai acontecer no AliExpress. Nas compras totais, que tem 17% de taxa, vai ser isso. Essas compras que excedem R$ 50,00, né, que vai vir essa outra taxa bem maior, eu não sei se vai ser aqui, no próprio produto, ou quando você coloca aqui pra comprar, que você vai pro carrinho, que aparece lá o valor da taxa pra você pagar total. Acredito eu que venha ser aqui, né, que o vendedor, ele coloca lá, tipo, quando tá criando um anúncio, coloca lá o preço do produto que ele tá vendendo e automaticamente o AliExpress já implementa essa outra taxa e fica o valor final de próprio anúncio, né? Acho que vai seguir essa tratativa como a Amazon faz aqui. Aqui é um produto de fora do Brasil, ó, uma placa de captura, né, ou compra internacional. De fato, chega rápido, é legal isso, né, pelo menos o produto, ele vai chegar mais rápido, não vai ter parada na Receita Federal, não vai ter isso, né? Só vai ser fiscalizado pra ver se não estão mandando alguma coisa errada e o produto chega pra você. Então é isso aqui que vai acontecer também com o AliExpress. É bom isso? Não, é claro que não, mas eu tenho que passar a notícia pra vocês. Acho que você entendeu como é que vai funcionar essa questão de 17% e de 92%, que na verdade, né, eu não expliquei, não, é uma p***. Para compras acima desse valor, o valor permanece 92% no total. Ou seja, se esse caderno aqui custa mil reais e eu tô comprando ele no AliExpress por mil reais, eu vou pagar mil reais mais 92% de taxa. Ou seja, você não paga um caderno de mil reais, você paga quase dois cadernos de mil reais, né, quase dois mil. Caralho, cuzão! Esse é o resumo. Acho que ainda vão ter produtos que são bem exclusivos ali da China, que às vezes não encontram no Brasil, que vai fazer sentido. Mas produtos aí como a placa de vídeo, que eu tô apontando pra cá, mas vocês não estão vendo, né? Mas, por exemplo, essa plaquinha de vídeo aqui que custa seus 750 reais, uma 5700 XT, vai ter que pagar 750 mais 92%, que aí, cara, acho que não vai fazer sentido. Vamos fazer uma pequena conta, ó, 750 versus 0,92. Dá 690 mais 750. Esse produto sairia por mil e quatrocentos e quarenta reais, lembrando que é um produto usado. Então, não faria sentido pagar mil e quatrocentos e quarenta conto em uma 5700 XT. Porque você pode comprar uma nova no Brasil, uma 3060, né, que é a rival da NVIDIA, lacrada por mil e setecentos reais, mil e seiscentos reais. Então, acaba não fazendo sentido pegar um produto como esse. Eita, meu Deus! Porém, produtos abaixo de 50 dólares vão continuar compensando. Tem placa de vídeo aí baratinhas, como a RX 580, que fica nessa faixa de 250 reais. Tem mouses, tem... Tipo, tem muito produto que ainda vai continuar compensando no AliExpress. Sobre as taxas, já está respondido pra vocês como vai funcionar. Agora, Yuri, eu comprei um produto tem uma semana, eu comprei no começo do mês. Yuri, eu quero comprar um produto agora. Eu vou ser taxado? Pô, como é que tá funcionando as taxas agora? Galera, é o seguinte. As taxas, elas continuam da mesma forma hoje. Agora tá rolando, normalmente, sem o Remesa Conforme. O AliExpress aceitou o Remesa Conforme. Não quer dizer que ele já implementou o Remesa Conforme. Então, eles aceitaram ali os documentos. Agora vai começar a implementação, onde vai demorar ainda muito tempo, porque não é só você dar um clique ali no site e vai abrir esse botãozinho ali que vai vir a taxa. Não, não é isso. Eles têm que preparar toda a logística e é muita coisa. Imagina milhares de produtos que saem da China e de diversos vendedores avisar pros vendedores que vai ter essa mudança. O AliExpress vende muito aqui pro Brasil, então tem que explicar isso pros vendedores. Tem que mudar as regras lá do site. Tem que mudar a própria logística de envio, porque agora os produtos vão ter que vir com a própria etiqueta, dizendo que é do AliExpress, dizendo o valor real de declaração. Então, assim, são várias mudanças. E também a mudança no próprio sistema lá do site. Tem que mudar toda a programação, e eu acho que não é um negócio simples, essa questão ali de também subir a taxa no site. Então, assim, tem toda uma equipe, tem todo um preparo. Então, vai levar um tempo. E na minha visão, eles vão tentar adiar isso ao máximo, porque falta dois meses pra o evento do 11 do 11 e da Black Friday, né? Que é ali em novembro. Acho que é novembro, né? No mês 11. A gente já vai pro mês 10 já já, velho. Então, assim, cara, não faz sentido eles mudarem agora. Então, assim, beleza. Eles vão mudar. Vai levar um tempo. E talvez eles adiem ainda pra mudar isso, porque no 11 do 11, eles vão perder muita venda. No Black Friday, eles são 30 dias, basicamente, de preço baixo de promoção. Eles vão perder muita venda. Eles vendem muito, cara. Muito, 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 muito aqui pro Brasil nessa época. Então, acho que eles não são doidos de deixar isso ser implementado agora, agora, agora. Então, assim, fique tranquilo. Caso você queira comprar hoje no AliExpress, não mudou nada, tá? E se você comprou antes também, não mudou nada. Então, você pode vir a ser taxado ou não naquele segmento lá de sorte e azar, onde chegam milhares de produtos na Receita Federal todos os dias. Eles não têm equipe suficiente pra poder taxar todos os produtos devidamente. Então, muitas coisas estão passando. Eles estão deixando a gente sonhar. Eu vou até mostrar alguns casos de taxa que aconteceram comigo nesse mês que continua da mesma forma como essas coisas aí que eu fui taxado e não fui taxado. Vou mostrar agora pra vocês. Mas antes, ó, o próprio AliExpress, ó, colocou aqui, ó, o que acontece agora. Essa semana, o AliExpress foi certificado pra programar do... Peraí, editor, me dê... me dê... me dê um segundo, que a língua deu uma travada aqui. O AliExpress foi certificado para participar do programa e agora entra no processo de desenvolvimento e implementação da plataforma. Enquanto isso, a experiência de compra na nossa plataforma segue a mesma. Ou seja, você pode comprar tranquilo, da mesma forma que sempre foi. Quando o serviço estiver pronto e a implementação das mudanças estiver finalizada, vai me comunicar a gente que trabalha com divulgação de AliExpress, tá? Então, em resumo, continua da mesma forma. Galera, aqui tem uma lista de produtos que eu comprei recentemente, ó. Vamos começar falando da RTX 4070. Essa foi uma placa que, inclusive, eu comprei ela. Foi 3.400 reais. Já foi nesse mês agora, de agosto, né? Onde já começou o Digital Tax, a remessa conforme. Onde, teoricamente, aumentou muito mais as taxas, né? E essa foi uma placa que eu paguei, galera. 3.400 reais. É muita grana. Num produto que, tipo, passa muito de 50 doll. E, cara, ela não foi taxada. Assim como diversos outros produtos que eu comprei, também que passam de 50 dólares, não foram taxados. Empolgando. Aqui vocês podem ver que ele saiu pra entrega. Aqui em Aracaju, que é a cidade onde eu moro, tá? Então, ele saiu pra entrega. Aqui tem, ó, dizendo que ele foi recebido no dia 23 do 8. Hoje é dia 3 do 9, né? Então, foi recente que ele recebeu no Brasil, ó. Fiscalização aduaneira finalizada. Não teve taxa nenhuma aqui nesse produto. Que é um produto de 3.400 reais. Que, inclusive, vocês podem ver que ele foi postado no dia 17 do 8. Ou seja, 17 dias após ter começado aí, né, o primeiro dia. Que seria o primeiro dia de agosto, onde começou todo esse fundus aí de as taxações. Aqui a gente tem mais um produto, por exemplo, ó. Uma lente de câmera que custou, né, 740 reais. Que é uma lente pra minha câmera, pra eu poder colocar aqui e usar nos vídeos. Ó, mais um produto aqui que também, ó, foi recebido tem uma semana e seis dias. E não foi taxado, como vocês podem ver. Aqui tem diversos produtos que eu cumpri, ó. E eles não foram taxados. Tem um produto aqui que foi uma camisa do Nirvana. Uma camiseta que custou 15 reais. Ela foi taxada em 10 reais. Por quê? Porque basicamente não existe isenção de 50 dólares hoje acontecendo, tá? Porque os produtos, eles não estão dentro do Remessa Conforme. O Alexpress aderiu, mas ainda não implementou. Então, se você compra um produto de 100 reais, você pode vir a ser taxado. Se você compra um produto de mil reais, você pode vir a ser taxado. Só que não estão taxando. Não estão taxando porque eles não conseguem taxar tudo. Eles não têm pessoa suficiente pra fiscalizar da forma correta. Eles não têm maquinário suficiente pra fiscalizar da forma correta. Imagine que chegue 10 mil encomendas ali no seu departamento. Você tenha apenas 50 profissionais pra fiscalizar 10 mil encomendas em uma manhã. É humanemente impossível. Você não consegue fiscalizar tudo, ver se é realmente isso, abrir encomenda, olhar o produto, pesquisar na internet. É todo um trabalho manual pra eles poderem taxar da forma correta. Por isso que eu achei uma burrice do Alexpress aceitar o Remessa Conforme, porque eles poderiam adiar isso ao máximo pra gente tentar ao máximo derrubar isso, lutar, até chegar no momento que a gente conseguir achar uma taxa melhor, né? Não esse valor exorbitante. Ou até mesmo que isso não passasse, porque ainda existiria a possibilidade. Agora o Alexpress aceitou, então vai ser um determinado tempo até que isso comece. Porém, hoje não começou. Vou torcer pra que demorem bastante. E como vocês estão vendo, os produtos aqui estão passando normalmente em todo esse mês. Tem muito produto aqui, que inclusive são produtos acima de 50 dólares. Outro produto que eu fui taxado foi aqui na RX 5700 XT da Suyo. Mas essa placa, ela foi declarada no valor correto, né? Eu paguei ali 124 dólares, que dá 600 e pouco. Ela foi taxada em 380, que dá um menos de 60%. Não foi taxado no valor correto, se você for ver assim. Produtos aqui dessa linha Choice, eles são declarados aí da forma correta, né? Porque é um estoque do próprio Alexpress ali, então eles declaram correto. Não tem aquela mudança do chinês ali, ele colocar um valor abaixo, como sempre fazem. Então esse produto eu comprei já pra fazer o teste pra ver se ele ia ser taxado. Teve inscrito que disse que já comprou na linha Choice essa mesma placa, essa 5700 XT. Não foi taxado, agora eu fui taxado em 380 reais. Nesse produto aqui. Mesmo assim, a placa continua compensando, porque ela saiu por mil reais, né? Então compensa comprar. Uma placa concorrente a ela, aqui no Brasil, custa 700 reais a mais, então compensa. Então eu vou pagar essa taxa aqui, na verdade, pra gente ver, né? O produto e fazer review aqui no canal. Mas, em resumo, galera. Os produtos hoje ainda compensam comprar. Se você comprou antes desse momento de agora, fique tranquilo. Você pode vir a ser taxado, mas é aquele lance. Você não vai pagar 92% de taxa. Vai ser aquela sorte e azar de você ser taxado ou não. Onde a maioria das pessoas que estão comprando, tipo, boa parte mesmo, coisa de 75%, não estão sendo taxado. A gente já fez enquetes aqui no canal e fica ali naquela faixa onde 20% a 30% é taxado nas suas compras. E 70%, 80% não é, né? E a gente fez várias enquetes já e sempre dá essa mesma faixa. E assim, são taxas aí que são meio que inexplicáveis. Às vezes você compra um produto lá de 80 reais e você é taxado em 50. Às vezes você compra um produto de 100 reais e você é taxado em 10. Às vezes você compra um produto ali de 2 mil reais e você é taxado em 100. Bem, as taxas hoje não estão fazendo tanto sentido, mas o bom é que você pode comprar e você tem a probabilidade muito maior de não ser taxado do que ser. Pelo menos, se você for, não vai ser o valor aí de 92%. Dá um zoom aqui, dito aí. Não, ficou uma merda isso aqui, né? Não dá, né? 92% não deu. Escrevi aqui, mas foi pequeno. Mas no resumo, pessoal, é isso, tá? Ainda compensa comprar no AliExpress, ainda vai demorar pra integrar isso no sistema. Assim que for integrado, aí sim vai começar esses 92%. Mas isso precisa estar lá dentro do site. E quando acontecer essa mudança, eu vou ser o primeiro a aparecer aqui pra mostrar pra você. Inclusive, o nosso meio de comunicação mais rápido é dentro do Telegram. Olha, cara, eu não sei se você já conhece o nosso grupo de ofertas, né? Na verdade é um canal, é uma extensão aqui do canal do YouTube dentro do Telegram. E aqui o Yuri indica no Telegram. A gente já tá com quase 100 mil membros, como vocês podem ver. E aqui é um grupo onde a gente manda ofertas diariamente, as melhores ofertas do mercado. Seja de produtos relacionados a hardware, tecnologia, PC Gamer. Tem muita coisa boa aqui. Seja do AliExpress, seja do Brasil, tá? É claro. O legal é que lá acontece alguma coisa, sai uma notícia, sai alguma mudança, a gente avisa na hora. Então é importante você entrar, porque você vai ser notificado sobre qualquer coisa que mudar. E principalmente você vai acabar economizando com a gente, porque a gente posta todos os dias aqui as melhores promoções de toda a internet. Seja da China, seja do Brasil, tá? Então galera, primeiro link na descrição, você vai entrar no nosso site. Que basicamente é a ponte, né? Pra você tá pegando as melhores promoções na palma da sua mão. Só clicar em entrar agora, que tem aqui o acesso pra entrar no Telegram ou nos grupos do WhatsApp. A gente também tem grupos dentro do WhatsApp que você pode entrar. Galera, é isso. Comenta aqui o que você achou. Infelizmente o AliExpress realmente aceitou o remédio conforme. Torço pra que demorasse o máximo e torço também pra que a gente ainda consiga derrubar. Isso aí. A esperança é a última que morre. Nós somos brasileiros, então vamos lutar até o fim pra isso aí não passar. E se passar, a gente ainda vai ter que dar aquele jeitinho. Tamo junto, rapaziada. E se passar, a gente vai ter que dar aquele jeitinho. E se passar, a gente vai ter que dar aquele jeitinho.